realizadas para transporte de equipamentos rádio viatura blindada Urutu e duas viaturas 5 toneladas utilizadas para transporte pessoal e material e também tais é o que eu preciso Pelotão de operações Juntamente com o Pelotão de Espíritos, três e viados que estão adentrados pelo próprio Lomãe de CPI Juntamente com o Pelotão de Espíritos, três e viados que estão adentrados pelo próprio